Na manhã de hoje, na zona rural de Uiraúna, que também fica no sertão paraibano. Edilmar de Oliveira Alexandre, de 44 anos, estava pescando com amigos quando se afogou. Isso aconteceu ontem de manhã. Aí equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram as buscas. Hoje pela manhã, o corpo do homem foi encontrado e encaminhado para o NUMOL, lá na cidade de Patos, que é o Instituto de Polícia Científica que funciona, vai fazer a perícia no corpo deste homem que se afogou lá em Uiraúna, no sertão do estado. E vocês lembram que ontem eu mostrei aqui um vazamento...